Um beijo durante aquele amor e meu coração estava lá Na verdade este passado nunca vai me libertar Muita gente não se envolve só por medo de sofrer Mas no caso desse acaso só quem vive pra entender Entender o que é o amor eu não sei te explicar Quando você me beija Você me beija Você me beija A noite a nossa estrela faz você brilhar Em todas as avenidas vou te encontrar Como a história de um pobre a princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja Nossos sonhos de amor Nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Quando você me beija Você me beija Nossos sonhos de amor Nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Quando você me beija Você me beija A noite a nossa estrela faz você brilhar Em todas as avenidas vou te encontrar Como a história de um pobre a princesa Mas eu quero que seja Mas eu quero que seja Eu quero que seja Eu quero que seja Nossos sonhos de amor Nosso gesto de amor Que me balança e me desperta, sempre, sempre mais Quando você me beija Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Quando você me beija Quando você me beija Você me beija Nossos sonhos de amor Nosso gesto de amor Que me balança e me desperta, sempre, sempre mais Quando você me beija, você me beija Quando você me beija, você me beija Quando você me beija